E galera vamos hoje descobrir o que que mudou nessa atualização e é claro em busca dos novos baús do Clash Royale Vamos agora correndo cara, eu não quero nem ver, hoje vai ter vídeo pra caramba com muitas novidades Mas esse primeiro vídeo eu quero conhecer os novos baús porque eu fiquei sabendo que todas as novas cartas do Clash Royale Não precisam ser desbloqueadas lá no desafio, podem ser desbloqueadas no baú se você encontrar Quem sabe eu tenha sorte, então bora abrir os baús, vamos lá, to aqui na atualização, temos a atualização eletrizante Aí tem aqui legal, cara muito top, então vamos fazer o seguinte, vamos aí conhecer tudo o que mudou Além disso eu tenho também um baú da missão que é um baú super mágico e um baú mágico também Então vamos ficar ligado, mas é o seguinte, a primeira coisa que eu quero fazer é abrir os baús novos Então achamos os novos baús, baú do relâmpago, baú da sorte, baú lendário, baú do rei lendário Vamos então conhecer esses novos baús e ver o que vem nesses novos baús pra gente Então vamos lá, vamos comprar agora esses baús e vamos ver o que vem, o que que eu vou ganhar, será que eu vou ganhar carta nova? Tem carta nova aí, eu já vi que tem uma lendária, tem uma lendária, tem a dos apes que virou eletrocutador e o caçador Então vamos em busca dos baús e dessas novas cartas, vamos lá, primeiro baú aqui, vou comprar o baú do relâmpago Baú do relâmpago que eu posso trocar 5 vezes, alguma pilha, pilha é as cartas que vem Então vamos lá, vamos comprar o primeiro baú do relâmpago, 250, vamos que vamos, eu tenho 5 raios disponíveis Vamos lá, vamos lá, é ali ó, posso trocar, beleza, show de bola e vamos que vamos Primeiro é canhão, a segunda é eletrocutadores, desbloqueamos a carta rara, 20 cartas do eletrocutadores Show de bola, já ganhamos a primeira carta desbloqueada aqui no Clash Royale Vamos lá, última carta, caçador, mano, caçador, mano, alguém tem mais sorte do que eu? No primeiro baú, o primeiro baú, o mais simples, eu desbloqueei o caçador e o eletrocutador, mano Vamos lá, vamos então trocar, eu vou trocar o canhão, porque o canhão eu não quero, eu não quero canhão 103 canhão, não quero, eu vou trocar o canhão Vamos lá, servos, servos já tem no nível máximo, então também não quero, vou trocar os servos Espírito de gelo também já pode ir pro máximo, então não vou, eu quero trocar ele por outra, vamos lá Horda de servos também já tá no máximo, mano, vamos lá, vamos trocar então a horda de servos Barril de esqueletos, beleza, essa tá show de bola, porque eu não tenho ela no máximo, então foi Agora aperta o pular, é isso? Pular, então vamos, é isso aí, desbloqueamos o eletrocutador e também o caçador, rapaziada Já garantimos belos vídeos logo mais, rapaziada, então hoje vai ter vídeo muito, mas muito legal Não percam, já vai se inscrevendo aqui no canal, já deixa aquele like muito top, porque se vocês derem o like Eu vou liberar um gift card pra vocês, pra vocês poderem comprar coisas nessa atualização Então não vacila, gift card de 100 reais se vocês baterem a meta de 5 mil likes Então bate lá, 5 mil likes e eu dou um gift card de 100 reais pra vocês, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos lá, vamos abrir aqui o outro baú, o outro baú, o baú da sorte Vamos lá, vamos ver como que é isso aqui, contém no mínimo uma dessas pilhas Tá, dessas pilhas aí eu gostaria do foguetão, é, apesar que agora deu aquela banha, aquela piorada, né? Vamos lá, vamos lá, vamos que vamos Vamos que vamos, se vier caçador vai ser lindo, 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 lindo Vamos lá, 4 cartas, morteiro Mais barril de esqueletos E agora vem a carta, que é uma daquelas cartas que a gente viu que apareceu lá embaixo Podia vir pecona, né? Pecona seria bom, seria agradável Ó lá, ó lá, ó lá, foguetão Beleza, tá valendo, tá valendo, tá valendo O foguetão deu uma diminuída, mas foguetão é sempre muito importante Tem o seu papel Vamos lá, a próxima carta é gelo Beleza, abrimos aqui o baú O baú que eles chamavam de baú da fortuna Agora é baú da sorte, né rapaziada? Não é baú da fortuna E vamos então abrir o melhor baú O baú do rei lendário E vamos ver como funciona, rapaziada Esse aqui, pelo que eu entendi Ele vem cartas épicas e carta lendária Vamos lá, parece que é focado nisso Então vamos abrir agora o baú do rei lendário 2.500 vem Ah tá, ele vem raras também 70 raras, 23 épicas e 1 lendária Então ele garante 1 lendária pra vocês Garantido 1 lendária Vezes 7 opções, não entendi Isso eu não entendi Mas beleza, vamos lá Ah, 7 opções Eu tenho 7 opções de combos de cartas Vamos lá, vamos ver Acho que é isso mesmo 350 cartas Então vamos abrir agora o baú do rei lendário O melhor baú do Clash Royale, será? Vamos que vamos 2.500 gemas Olha que lindo este baú Que lindo este baú, rapaziada Que lindo, vamos lá 7 cartinhas, é isso mesmo 7 opções de cartas Coletor de Shear Ou mosqueteira Vamos de mosqueteiras Mosqueteiras Beleza, escolhemos a mosqueteira Vamos lá, próxima carta aqui Cara, tudo no máximo Então pra mim é diferente Foi Vamos que vamos Ordem de Servos Vamos lá, próxima carta Tudo também no máximo Os dois Um tá pra ir pro máximo E o outro já tá no máximo Então vamos de esqueleto Só pra dar aquela zoada de leve, né rapaziada Vamos lá Próxima Mago 32 magos Ou 32 fornalhas Vamos de mago, né rapaziada Vamos de mago Vamos de mago Beleza, nível 9 Ele quase indo pro nível 10 Vamos lá, 3 cartinhas Bora Cabana de Goblins Ou Valquíria 34, hein Vamos botar a nossa Cabana de Goblins Pro próximo nível, né rapaziada Foi É isso aí, ó Próximo nível de nível 10 Cabana de Goblins nível 10 Vamos agora para a penúltima carta E a última é lendária Ih, ó lá Mentira que caiu Entrou em manutenção Entrou em manutenção Eu fui trollado Meu Deus E agora? E agora, rapaziada Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Sinceramente Eu não acredito nisso, cara Que absurdo Eu vou botar esse vídeo no ar Não vou tirar, mano Porque é muita zica É muita zica, mano Não acredito nisso 15 minutos para voltar, rapaziada Eu fui trollado Pelo Clash Royale Oficialmente Mas Eu quero saber O que vai acontecer Cadê minhas cartas? Eu quero as minhas cartas Supercell Meu Deus Cara Eu não sei o que vai acontecer Eu vou é o seguinte Eu vou parar por aqui A gravação Até porque Eu não consigo mais Entrar no Clash Olha lá Não tá mais entrando No Clash Royale Tá lá, ó Manutenção 15 minutos E por isso Eu acho que eu fui trollado Eu quero só saber Se eu vou ganhar Minha carta lendária Ou não Então isso Você fica sabendo No próximo vídeo Assim que voltar Da manutenção Tamo junto, galera Um abraço Deixa o seu like Não esquece de se inscrever no canal Porque tá valendo um gift card De 100 reais hoje Pra você poder Ganhar aí, ó Esses novos baús Que tão muito tops Então é isso Tamo junto Um abraço É nóis Eu fui trollado Não acredito nisso Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.